Mas vamos começar com o Cruzeiro e Tom Bess. Primeiro, Henrique, quem vai pra final, sem ficar em cima do muro? Tá mais pra Cruzeiro e Atlético. E se der a lógica das últimas semifinais, eles vão confirmar nesse fim de semana. Mas futebol às vezes contraria a lógica. Jogo do Cruzeiro é hoje o jogo da Globo. Cruzeiro desfalcado, mas Cruzeiro forte. É um empate de chegar à decisão, né? Pois é, você falou que o Cruzeiro é favorito, mas tá desfalcado. Não tem o Marlon nem o Zé Evaldo suspensos. Desfalco é oportunidade, né? Pra quem vai jogar no lugar do desfalcado, do ausente, né? Esse cara vai ter uma chance. Lucas Vidalba, a gente vai ver mais minutos do argentino. Na vaga do Marlon, como um lateral direito ali, terceiro zagueiro. Mas não é zagueiro? É, é um zagueiro que pode fazer a lateral esquerda mais defensiva. Acho que vai ter essa cara, a atuação dele, logo mais. Na zaga, a gente vai ter o Neres voltando ao time com o Zé Evaldo suspenso. Então, acho que esses dois jogadores vão entrar no lugar dos jogadores substituídos. E acho que vai ter uma volta por opção também. Porque o Diné não começou no banco o último jogo contra o Tom Bessi. Exatamente, mas essa semana treinou. E aí você recebe o seu artilheiro de volta. É um cara com mais encaixe com os homens de frente, mais entrosamento com o Matheus Pereira, com o Arthur Gomes. Então, o Cruzeiro, pra mim, ganha um acréscimo na frente. Se o Diné não voltar ao time, eu acho que vai voltar no jogo dessa tarde. Então, vamos ver o provável time do Nicolás Larcamão. Tem alguma dúvida? Não é três zagueiros, né, Henrique? Não, não. O Vidioba vai aqui... O Vidioba faz o lado esquerdo ali e, eventualmente, fecha como um terceiro zagueiro. Acho que tem uma dúvida na frente. A gente tá apontando aqui o Matheus e tal. Mas pode pintar aqui o Rafael Elias. E o Rafa Silva também voltou pra ali. Se a gente tem a confirmação que ele tá relacionado, é uma opção a mais pra frente. Mas eu acho que a disputa mais clara é o Matheus Vital ou o Rafael Elias. Vamos ver qual vai ser a escolha do Larcamão, que não precisa nem ganhar o jogo hoje. Se o Cruzeiro não tomar mais gol no Campeonato Mineiro, ele é campeão mineiro. Ele joga por um empate hoje e por dois empates nos dois jogos finais. E o Rafael Cabral destacou que a defesa tem sido um trunfo do time do Cruzeiro. Já foi a melhor do brasileiro no ano passado, junto com a do Atlético. E esse ano vai bem também no Mineiro. Três jogos sem tomar gol, né? Fechou. Já já tem Cruzeiro e Tom Bense ao vivo na Globo. Vamos falar do clássico de Amorim. Vamos fazer semifinais com a gente, né? Já já tem Cruzeiro e Tom Bense ao vivo na Globo. E você pode escolher o craque do jogo, o Gerdau. Pega seu celular, o QR Code tá aqui embaixo. E você já pega o link pra votação. E assim que a bola rolar, a partir de quatro e meia da tarde, você vai poder dar o seu voto. Quem vai ser o melhor em campo? Dineno, Matheus Pereira, vai pintar uma zebra, Igor Bahia. A escolha é sua e já já tem bola rolando. Vamos voltar ao vivo pro Mineirão, quatro e meia da tarde, a bola rola. O craque do Globo Espósito tá aqui, é Guto Rabelo. Agora, Guto, me conta. Com esse calor, aquela parada técnica pra hidratação vai ser obrigatória nessa partida. Vai ser duro pros jogadores, né, Guto? Craque é você, Maurício. É bem provável que tenhamos sim, viu? O que acontece é que assim, o jogo começa quatro e meia, aí pode ser que perto de cinco da tarde, o sol já abaixou um pouquinho, não seja necessária a parada. Mas eu acredito que devemos ter sim. Nesse momento, eu tô na área técnica, no lugar onde vai ficar o treinador do Cruzeiro, o Nicolás Larcamon, que pode chegar pela primeira vez a uma final pelo clube em três meses de Cruzeiro. E quem sabe conseguir manter uma hegemonia argentina no futebol mineiro, né? A gente viu nos últimos anos técnicos argentinos conquistando o título. Em 2022, foi o Turco Mohamed no Atlético. No ano passado, o Eduardo Cudê também no Galo. Será que o Nicolás Larcamon vai levar o Cruzeiro ao título nessa temporada? Bom, pra chegar à final, ele precisa pelo menos de um empate logo mais contra o Tom Benci. E o Cruzeiro vai contar com o apoio maciço do seu torcedor, mais de 40 mil pessoas aqui no Mineirão. Espero todo mundo na nossa transmissão, hein, Maurício? Abraço! Tô ligadíssimo com você, Guto Rabelo. Vai retocar o protetor solar que eu quero você bem hidratado e preparado pro jogo. Muitíssimo obrigado, semifinais do Campeonato Mineiro. Já já a bola rola, 4 e meia da tarde ao vivo na Globo. Tem Cruzeiro e também amanhã tem o clássico América Atlético. Na segunda-feira, o Globo Esporte mostra tudo. Mineirão, você viu, né? O pessoal tá chegando e eu pergunto. Globo Esporte é quem? Globo Esporte é quem? Globo Esporte é nós! Zero! Globo Esporte é quem? Globo Esporte é nós! Zero! É isso aí, os cruzeirenses tão animados já fazendo aquele churrasquinho no Mineirão. Tô achando que eu vou parar pra pegar o churrasquinho.